Muito bom dia a todos. Queria começar por dizer ao Dr. Luís Diamantino que a palavra não é minha, a palavra é nossa. A sensação de estar de volta é maravilhosa. Há poucas, o afastamento criou-nos quase uma sensação de irrealidade e o estarmos de volta enche-nos outra vez de esperança, enche-nos outra vez de confiança. É um sentimento único, é como se estivéssemos ressuscitado. É também lembrarmos os amigos que não estão connosco. O objetivo é marcar a presença aqui do Luís Púlveda, que ainda sinto em mim o abraço que ele me deu, o último abraço, e é o regresso aos abraços com os escritores, com os livros, com os leitores. Não podemos passar a vida toda com medo do Covid, até porque todos estamos a fazer a nossa parte para ultrapassar esta situação. É uma alegria enorme voltar à Póvoa e poder reunir com escritores, com leitores. E todo este mundo à volta da palavra, de certa forma, fascina-me e faz com que regressar à Póvoa nesta altura, em fevereiro, seja uma enorme alegria. É momento de nos regozijarmos, ao fim e ao cabo, voltarmos a este formato presencial, depois de termos passado pelo formato digital o ano passado, crises diversas ao longo da vida deste festival. E, portanto, é com enorme prazer que damos as boas-vindas aos mais de 60 escritores, às milhares de pessoas que vêm até à Póvoa de Varzim para poder participar neste festival e poderem assistir, quer ao lançamento de livros, quer às diversas mesas que vamos ter ao longo dos dias. A capacidade de organizar este ano o regresso só é superada pela capacidade de, no ano passado, ter sido possível fazer uma iniciativa destas, que tem complexidade, que é muito plural, que é muito diversa, a tê-la feito em modo digital. Portanto, há aqui uma vontade e uma resistência, uma persistência, que é de saudar, não é? E, além do mais, é como é que é conhecido um festival que é conhecido pela qualidade dos seus participantes e pela reputação nacional e internacional que tem. Acho que é muito importante nós podermos ter estes momentos em que temos que partilhar com outros escritores, com os autores. Criam-se aqui momentos presenciais que online deixaram de existir. Foi uma felicidade muito grande, mesmo de verdade, quando tive conhecimento que as correntes de escritas este ano se iriam erguer com a força que nós conhecemos, que está associada a este festival único. É confortante e é uma alegria voltar aqui às correntes e presencial, porque isto é outra coisa, é outro ambiente do que estar a ver, ou a participar de forma necessariamente muito precária, através dos meios digitais. É voltar a um presente mais virado para o futuro do que para o passado. E é ultrapassar também, ainda que um pouco precário, mas daquele, não é só o medo, mas é até a questão da incomunicabilidade, da ausência, da possibilidade das pessoas estarem umas com as outras. É o regresso, digamos, do abraço. Acho que esta é uma oportunidade que o município, que é a autarquia, proporciona a todos que querem pensar e que querem refletir sobre aquilo que é a importância da literatura e a importância da escrita na formação dos homens. Legenda Adriana Zanotto